Minimalismo financeiro, hoje eu vou te ensinar a nova metodologia que eu implementei e não vou vender nenhum curso para isso, porque hoje no canal de YouTube você vê muito influenciador vendendo curso sobre novas metodologias de investir. Eu vou trazer uma série de conteúdos sobre educação financeira de graça, os próximos conteúdos do canal intercalando com podcast vão ser sobre educação financeira. Nesse vídeo eu queria te passar um pouco da agenda que eu vou falar para vocês nos próximos vídeos, os tópicos que eu quero passar e mostrar também um pouquinho de como eu invisto hoje. Então esse vídeo de como eu invisto hoje vão ser constantes no canal porque está em constante mudança, eu estou aprendendo cada vez mais e implementando isso do jeito que eu coloco nos meus investimentos. Esse canal vai ser completamente diferente de tudo que você já vê no YouTube, porque não existem influenciadores hoje que falam sobre esse tema. O tema de minimalismo financeiro ele vai abordar para quem que é esse tema, né? Acho que a primeira pergunta que a gente tem que responder para aquela pessoa que não quer investir, não quer aprender sobre investimentos e aquela pessoa que não tem tempo. Então a gente tem do lado que não tem tempo profissionais da saúde, até pessoas que trabalham muito, né? O brasileiro trabalha muitas horas por dia e não pega aquele tempinho na semana para poder fazer o seu estudo de ações, o estudo de educação financeira que ele não tem nessa base na escola. E por outro lado a gente tem as pessoas que não realmente querem, então aquelas pessoas que querem pegar o tempo livre delas, viajar, ficar com os amigos, ficar com a família, que é super válido. E como eu já fui assessor de investimentos e hoje eu trabalho no mercado financeiro, eu conheço as pessoas, eu falava com pessoas que tinham menos instrução sobre investimentos. Então eu tenho essa abordagem de minimalismo financeiro. Desde aquela época eu consegui ajudar muitas pessoas e eu espero agora disseminar esse conhecimento para a maioria de vocês, porque um conteúdo você não vai achar em lugar nenhum. Então assim, conteúdos básicos do que são investimentos, o que é renda fixa, o que é renda variável, você vai encontrar por todo o YouTube, já está bem servido de influenciadores que explicam muito bem do que são essa classe de investimento. E eu vou trazer um pouco para o canal, agora entrando um pouquinho mais na agenda, eu vou trazer o que é renda fixa, o que é renda variável, vou trazer todos esses temas para quem está começando, porque eu sei que é muito pouca gente que está interessada nesse conteúdo e está crescendo cada vez mais. Então é importante deixar no canal esses vídeos para pessoas que gostaram da minha abordagem, continuar, conseguir pegar passo a passo desde o começo o jeito que eu abordo esses assuntos. Então até você que tem o conhecimento de investimentos, assista esses vídeos que às vezes eu falo de algum tema ou outro que você nunca ouviu falar. Por exemplo, no próximo vídeo, eu vou falar sobre renda fixa. Então você vai, se você já conhece mercado financeiro, você conhece os produtos. Ah, quero saber da poupança, do CDB, do LCA, do Tesouro Direto, isso a maioria das pessoas conhecem. Só que eu vou explicar um conceito chamado marcação ao mercado, que muita pouca pessoa conhece e no meu tempo de assessor eu vivia diariamente isso. Com certeza você já passou por esse tipo de ocasião. Então no próximo vídeo eu vou explicar o que é marcação ao mercado junto com o que é renda fixa. Então eu acho que é legal todo mundo ter essa ideia desses vídeos. Vou explicar o que é renda variável, vou fazer introduções de economia, como eu estou graduando em economia também, eu vou explicar do básico e também de um jeito que é fácil de você entender, um jeito prático, o que são juros, inflação, de um modo que você não precisa ficar procurando vídeos que expliquem tecnicamente o que é isso, mas como realmente afeta a sua vida aquilo. Bom, entrando agora no coração do canal, que eu acho que vai ser o assunto que tem muito pouco conteúdo e é o melhor jeito para o minimalista investir, é fundos de investimento e ETF. São jeitos práticos de você investir, que você não vai ter que constantemente olhar o preço dos seus investimentos, que nem muitas pessoas que eu conheço ficam olhando o celular as cotações diárias o dia inteiro, e isso faz muito mal para a pessoa, ah, eu estou perdendo dinheiro hoje, mas se a gente investe para o longo prazo... Enfim, isso eu vou trazer para vocês, que são fundos de investimento, que é uma maneira prática de investir, que você não vai precisar ficar olhando, escolhendo, entender de economia, você não precisa entender economia para você investir num bom fundo de investimento, você simplesmente conhece o fundo, confia no gestor e eu vou te ensinar todos esses truques, toda a classe de fundos de investimento, então a gente tem renda fixa, multimercado, internacional, vou explicar detalhado de um jeito que você vai sair aqui, assim, muito bem, muito pronto para investir nessa classe de investimentos. Vou falar de ETFs também, que é uma maneira alternativa, que é um fundo, querendo ou não, tem os fundos passivos e os fundos ativos mais relásticos, vou explicar tudo isso nos próximos vídeos, é que eu fico empolgado aqui, eu quero falar já de tudo. Depois eu vou abordar tópicos, que são importantes também, que muitas pessoas já abordaram, que é diversificação, mas eu vou trazer uma abordagem diferente também, eu vou falar de investimentos alternativos, que você pode fazer, vou falar sobre ouro, prata, vou falar sobre criptomoedas, que são assuntos interessantes, que vão completar o canal, então assim, vai ser um canal bem completo sobre investimentos, você sabe que o Singulares Podcast também não é só investimentos, são vídeos alternativos com os podcasts, e podcast não tem nada a ver com investimento aqui, o podcast ele vai falar sobre religião, vai falar sobre, tem sobre Bitcoin também, se vocês não assistiram, é o número 7, a gente vai falar sobre diversos temas, então é para você abrir a cabeça, então é um podcast, é um canal que é muito completo, e tanto a abordagem no humanismo financeiro vai ser super completa, não vou falar dos riscos de vocês investir em renda fixa, que existem, a tal da marcação mercado, entre outros riscos que existem no mercado, de crédito, enfim, vou explicar isso tudo bonitinho para vocês, risco de investir na renda variável, que é um pouco mais simples de entender, e claro, vou abordar tudo isso de uma maneira super prática, super didática, sem o economês, vou tentar trazer realmente que vocês entendam, agora vou trazer vocês aqui para perto, para vocês verem como eu invisto hoje, que não necessariamente é uma carteira minimalista, mas por eu ser profissional desse mercado, e ter um conhecimento avançado, ter um tempo a dispor de fazer meus investimentos, vou mostrar aqui para vocês também, e claro, tem investimentos minimalistas também, aqui é skin the game também, mas vou detalhar tudo para vocês aqui perto, e acho que vocês vão gostar dessa abordagem. Bom, entrando agora de como eu invisto, essa é a minha carteira, eu tirei os valores, eu não uso nenhum aplicativo, eu uso uma planilha que eu criei, e eu sugiro para quem está começando a usar aplicativos também, isso aqui é algo mais avançado que eu fiz, e realmente eu olho o que eu quero sobre os meus investimentos, mas como eu falei, eu sou profissional no mercado, eu sei como fazer essas contas, eu posso ensinar vocês a fazerem essa planilha também, disponibilizar para vocês, mas agora no início eu focaria mais nos aplicativos, que é um pouco mais prático, ele puxa automaticamente todos os investimentos pelo seu CPF, tem vários aplicativos no mercado, não sou patrocinado por nenhum, então escolham o que vocês mais gostarem. Legal, aqui eu vou tentar botar na tela para vocês, aqui eu já estou meio que explicando, mas qualquer coisa eu boto um frame melhor, como eu divido meus investimentos hoje, então a maior parte está em renda variável, o que é minha renda variável? Eu vou quebrar ela aqui, então são ações, eu tenho 57% em renda variável, é um número para quem está ouvindo o podcast, ações 31%, que é o Stock P, quem eu escolhi minhas ações, fundos imobiliários, eu divido entre logística e shopping, acredito que eu não tenho mais nenhum, apenas esses dois tipos, fundos de ações, que são fundos de investimentos específicos em ações, que eu também tenho por volta de 7%, fundos imobiliários, 13%, aproximadamente. Bom, meu retorno em renda variável, em ações, foi 63%, então eu tive bastante ganho e bastante perda, o que deu ponderadamente, isso eu vou explicar depois como calcula esse índice para vocês, ou também os aplicativos já dão ponderado todas as rentabilidades, mas tem alguns ativos que têm uma proporção maior no meu dinheiro neles, então não é em média que eu ganhei em proporção. 63%, acho que ficou um pouco complicado, aqui eu vou, depois eu detalho isso melhor em outro vídeo, mas pense que eu ganhei 63% em ação. Fundos imobiliários, com a queda da crise que a gente teve agora, ainda estou perdendo dinheiro, junto com fundos de ações, multimercado também, estou perdendo dinheiro, aqui, renda fixa, eu estou ganhando 16%, muito por conta da marcação a mercado também, internacional, ganhando 2%, criptomoeda, aí entra uma grande rentabilidade minha, 41% em criptomoeda, mas também é algo muito volátil, então poderia estar perdendo 41% também, ouro perdendo 2,7%, mas é uma proteção, eu tenho 1% da minha carteira em ouro. Bom, entrando na diversificação da carteira, internacional, eu tenho 13%, investimento alternativo, que é ouro, prata, criptomoeda, 9,5%, renda fixa, 6,6%, multimercado, 13,5%. Criptomoeda, só quebrando a partir dos alternativos, eu tenho 9,3%, e ouro eu tenho 1,7%, o que é bem pouco. Criptomoeda, eu já tenho uma porcentagem maior, porque eu entendo do assunto, eu tenho amigos que entendem, e eles me ajudam a diversificar esse risco, vou entrar nesse assunto com vocês também, tem um podcast de criptomoeda, que ficou bem legal para quem está iniciando no assunto, ou até que ele está no intermediário, ou que gosta de análise técnica, criptomoeda, aquele vídeo aborda tudo isso. Bom, minha rentabilidade, para vocês entenderem, eu invisto desde 2018, então, minha rentabilidade média, que eu tive, foi de 24,68%, lembrando que a gente está na crise, muitos investimentos caíram, mas eu continuo estando positivo, então, em dois anos, sendo que em 2018, eu invisto só em renda fixa, eu consegui já 24% em média, mas se eu olhar em ação, consegui 63%, é uma rentabilidade bem grande, o que está puxando para baixo são os fundos imobiliários, que tem uma parcela grande dos meus investimentos. Bom, isso é a minha carteira hoje, ela está bem diversificada, está longe de ser uma carteira minimalista, mas eu estou trazendo aos poucos, porque eu invisto, naquela época eu sabia muito menos do que eu sabia hoje, do que eu sei hoje, então, eu estou adaptando minha carteira, rebalanceando minha carteira para ela ficar mais minimalista. O que é mais minimalista? Aumentar minha proporção de investimentos em multimercado, fundo de ações, até fundos imobiliários, também é uma parcela que eu gostaria de aumentar. Internacional, meu, é completamente minimalista, eu tenho fundos de investimentos, se eu não me engano, são dois, três fundos de investimentos internacionais, então, eu não me preocupo em escolher ações internacionais. Criptomoeda, aí, realmente, eu vou e compro a criptomoeda, eu não compro nenhum fundo de criptomoeda, porque eu sinto que é mais seguro, porque faz um papel melhor na diversificação, ouro e prata, eu compro via fundos de investimentos também, que é super acessível, a partir de R$100, você já consegue comprar fundos de ouro e prata. Bom, essa é a minha carteira, não minimalista, mas a caminho de ser minimalista, e eu quero que vocês me acompanhem nessa jornada de torná-la minimalista, que está sendo, assim, muito legal, cabe um esforço muito grande, quando, a partir do momento que eu já tenho uma carteira, eu quero transformar em minimalista. Quem está começando, fica muito mais fácil, fica muito mais prático, você não vai ter que ficar olhando seus investimentos toda hora, realmente facilita muito a sua vida. Então, assim, eu posso te dizer que 50% da minha carteira hoje é minimalista, é a parte que eu não me preocupo, que eu não fico olhando, e essa minha parte de ações aqui foi a parte que eu fico olhando diariamente, mas como eu, vale ressaltar novamente, eu trabalho no mercado financeiro, eu tenho um conhecimento, eu disponho do meu tempo para analisar empresas, muitas pessoas não têm esse tempo, e eu quero que vocês invistam de forma prática. Então, essa é a minha carteira de investimentos, nos próximos vídeos vamos abordar um tópico inicial do que é cada investimento, até a gente entrar realmente no minimalismo mesmo, nos ativos minimalistas que são fundos de ações, fundos multimercados, que eu vou explicar isso tudo para vocês nos próximos vídeos. Eu espero que você tenha gostado, esse foi o primeiro vídeo, é o terceiro, o vídeo de educação financeira do canal, assistam os outros que são mais introdutórios, e nos próximos vídeos a gente realmente coloca a mão na massa e começa a aprender nesse curso gratuito que eu não vou cobrar nada, não precisa acessar link na descrição, eu quero só que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, que para mim já é o maior valor que vocês poderiam me dar. Muito obrigado mesmo por ter assistido esse vídeo até o final, esse foi o Singulares Podcast Sessão Minimalismo Financeiro, e até mais. Tchau. Tchau.